Nos últimos 23 anos, o projeto Missão Jovem tem se desenvolvido para ser um dos projetos Maranata mais populares e épicos das aventuras missionárias. Como um projeto criado exclusivamente para adolescentes poderia ser menos que isso? Só que não são apenas adolescentes na viagem. Tem um monte de adultos que têm livre acesso e eles estão dispostos a trocar o conforto de casa por uma barraca e chão de concreto. Eu não gosto de acampar, eu não gosto de chuveiros com energia solar, eu não gosto do frio, deixa eu ver, o que mais que eu não gosto? Mas eu amo os ministérios. Loreta é escritora e mãe de cinco. Em 2003, ela foi a uma missão jovem como correspondente de uma revista Insight. Ela ficou impressionada com os adolescentes. Ela se tornou uma das líderes do projeto e ela tem retornado ano após ano. Meu amor pelo ministério é grande o suficiente para anular tudo o que eu não gosto. Então, é por isso que eu amo a Missão Jovem. O Missão Jovem é uma viagem missionária anual projetada para transformar os adolescentes mental e espiritualmente. Tirando-os de sua zona de conforto para os campos de missão. Por duas semanas, aos voluntários é pedido para que negociem vida em um novo país com novos amigos. Para guiar esse processo, alguns líderes adultos são selecionados cuidadosamente, baseado em sua paixão por missões e, no mais importante, pelo seu comprometimento com o desenvolvimento espiritual dos adolescentes. Steve Williams recentemente coordenou a assistência médica da Missão Jovem. Mas o envolvimento dele com esse tipo de experiência já tem mais de 20 anos. Esses jovens que estão interessados em servir, e mesmo se inicialmente eles não estiverem interessados, eles mudam. Têm uma experiência de transformação espiritual e eles retornam e eles participam. Mas o que me mantém retornando é a garotada. Eu os adoro. Todos eles. Tem tanto que não fazemos pelos nossos adolescentes. Em casa, não damos a eles papéis de liderança. Nós não os deixamos crescer, nós reparamos o jeito que eles se vestem, nós reparamos como eles agem e achamos que eles deviam ser mais maduros, se vestissem diferente, se não usassem maquiagem, não deveriam usar tanto esmalte, mas isso não importa. O que importa é o coração deles. E eu vi que esse projeto ajuda a conectar o coração deles com Deus. E se não dermos a oportunidade a eles, onde eles terão? Uma jovem me disse outro dia que, por ela, está sendo chamada e impulsionada a estar aqui nessa missão jovem, que ela vai usar isso quando retornar para casa. Porque ela disse, eu não sabia nada de construção. Se eu posso ser uma líder num canteiro de obras, com certeza eu posso ser uma líder para a juventude na minha igreja. Eu acho que é isso. Treiná-los e ajudá-los a se tornar melhores líderes. Que queiram liderar seus colegas e liderar outros no decorrer da vida. Os líderes trabalham com voluntários no canteiro de obras, clínicas médicas e durante ministérios sociais. A interação dá aos adultos a oportunidade de serem mentores das equipes, uma tarefa que pode parecer intimidadora no começo. Eu amo crianças. Eu trabalho com crianças pequenas na escola sabatina, mas adolescentes eram uma história diferente para mim. Então, no ano passado, foi um grande desafio para saber se eu seria capaz de estar com os adolescentes. Eles gostam de ficar com o grupo deles e me fizeram parte do grupo. E isso não foi de jeito nenhum um problema para mim. Eu tento construir relacionamentos simplesmente indo de encontro onde a garotada está e torcer para que façam o mesmo por mim. Muitos adolescentes passam por experiências que, na idade deles, é realmente surpreendente. Às vezes, muito tristes e, mesmo assim, eles não precisam de nosso julgamento, não precisam... Às vezes, nem precisam de nossos conselhos. E eles precisam dos nossos ouvidos, que a gente ouça, que a gente esteja aberto para ver o que elas querem ser e o que eles querem com essa experiência. Às vezes, eles não sabem o que querem dessa experiência, não sabem por que estão aqui. Mas eu acho que só de tentar levá-los onde estão e de vê-los pelas pessoas que eles são e que podem ser, ajudá-los a amadurecer. E, no final, pelo menos baseado nas minhas experiências, eu não queria que terminasse e eu pude ver em vários casos que eles também não queriam, porque encontramos um lugar seguro. E isso eles percebem. Que Deus cuida deles pelo que eles são. Mark é um técnico de emergências médicas. Os seus filhos já estiveram na missão jovem. Ele serviu como líder por dois anos. Ele disse que retorna por causa da conexão com os adolescentes. Mas ele e os outros líderes admitem que há muito mais por que retornar depois de um ano. Pessoalmente, eu precisava estar aqui espiritualmente, poder focar em algo, focar em outra pessoa, em vez de só no trabalho o tempo inteiro. Então, estou muito agradecido por ter vindo aqui. Quem ganha mais com essa experiência, é muito difícil dizer, porque eu sei que valeu muito a pena para mim e eu continuo crescendo espiritualmente. Havia diferentes maneiras de conectar com diferentes adolescentes, diferentes personalidades. Mas eu acho que é uma rua de mão dupla. Deus definitivamente trabalha com ambos, jovens e adultos. Depois de tudo, não interessa para quem foi projetado. A missão jovem é uma viagem missionária suprema. E missões têm uma maneira de mudar as pessoas. É preenchedor. E é verdade que eu faço isso porque é bom para os adolescentes, é espiritualmente a transformação para eles. Mas outra coisa é um pouco egoísta, é porque é espiritualmente transformador para mim e é o que me ajuda a manter minha perspectiva na vida. E eu vejo que acontece a mesma coisa com os outros participantes todos os anos, todas as vezes. E é por isso que eu estou viciada e não consigo parar.